Amigo Com os olhos rasos d'água E o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Se esta cartinha falasse Para dizer aquela ingrata Como está meu coração Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo Amigo Por favor, leve esta carta Entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos rasos d'água E o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo Eu queria estar presente Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala em meu nome Eu não sei Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo Amigo Se esta cartinha falasse Tem no peito uma paixão Eu não sei se ela me ama Eu não sei se ela me ama Eu não sei se ela me ama